Boa noite, é uma notícia de última hora. Eu não posso estar a me rir enquanto estou a dizer isso. Boa noite, é uma notícia de última hora. Já nota, foi assassinado. As investigações prosseguem. A PJ ainda não divulgou uma lista de suspeitos. Em direto local, temos... Foda-se, temos quem? David? É o que eu gosto de dominar como um ganho de trombilo. Trombilo? Olha, que eu não lhe admito. Sim, mas é um trombilo lá, engraçado. Sim, mas... mas o que é isto? Mas que falta de respeito é esta? Sim, mas... Que falta de respeito é esta? Não? Sim, mas... mas que falta de respeito é esta? Sim, que falta de respeito? Quer dizer... Não? Ainda não? Vá, mais uma vez, mais uma vez. Vecinho, olha que eu não lhe admito. Essa falta de respeito. Vecinho, olha que eu não lhe admito. Essa falta de respeito. Vecinho, olha que eu não lhe admito. Falta de respeito. Focinho? Focinho? Olha que eu não lhe admito! Mas que falta de respeito é esta? Acabou, amor! Já tenho... Não! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Focinho! Quando entrei aqui no estúdio, a primeira coisa que reparei logo era no focinho que você trazia! Carai, com essa focinheira! Focinho? Mas que eu não lhe admito! O que é focinho? É um focinho engraçado! Um feio bonitinho! Está bem! Em frente! Janota foi aparentemente assassinado por uma arma de alto calibre! Quem? Você? Ah, você não! Você traz um focinho, tem um ar de camafeu, Eu mal entrei aqui no estúdio e foi a primeira coisa que reparei logo! Era no seu... No seu... No seu... Puxinho, sim senhora! Puxinho? Ah pois! Janota foi aparentemente assassinado por uma arma de alto calibre! O Miguel! Assim não dá! Foda! Vai! Fé tudo saco! Em frente! Janota foi aparentemente assassinado por uma arma de alto calibre! Inspetor! Fala-nos um pouco sobre isso! A arma de alto calibre! Ainda bem que fala-me nisso porque trouxe aqui esta menina! E... Que é uma M4! A arma com a qual o Janota foi atingido! Com um tiro de longa distancia proveniente de um dos prédios circundantes! Ou seja, ali à volta! Interessante! E mais! E mais! É assim! Esta menina aqui! Pô! Agora mesmo no globo ocular! Pois foi! Isto também é como andar de bicicleta! Aí apontas! Basta aqui! Ao dedo! Compreendo! Pois agora! A M4 é de facto uma arma temível! É! É um bichinho equivalente! Digamos! A PJ já tem suspeito? Fora! Eu só me diga! É assim! Isto é um menino! Que! Para onde a bala vai! Fica tudo na merda! Deixa tudo desfeito! Podes ser merda na televisão! Não pode! Agradecia que fosse depois da menina! É! Foda! Sem tão descupe lá! Mas não sou eu! Que era isso! Foi no escroto! Não foi? Pelo gritinho de marica que os gajos mandam! Mas é isso também! Espere lá que está aqui perto! Boa! Mesmo boa! Agora foi no globo ocular! Viu? Isto é como andar de bicicletas! Depois de aprender uma vez não estou mais se esquecendo! Compreendo o que dizem agora! Ah! Ah! É bocado! Compreendo o que dizem agora! Desculpe! É bocado! Aquele! É o Nico! O nosso assistente! Ó Nico! Está tudo! Está a ver! O buraco ficou lindo aqui! Não ficou fixe agora! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom!